Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje é o seguinte rapaziada, como vocês podem ver aqui atrás Eu tenho uma coleçãozinha de Funkos que eu gosto pra caramba E hoje como vocês já viram no título também, eu comprei mais alguns Funkos pra minha coleção E eles estão bem aqui ó, eles estão bem aqui ó, vocês não vão conseguir ver porque não pode né Então hoje eu vou fazer um unboxing desses Funkos aqui pra vocês Pra vocês verem alguns desses Funkos da minha coleção Eu completei mais uma coleção, normalmente quando eu começo alguma coleção eu gosto de terminar ela Porque eu fico muito, eu sou um cara muito impaciente, muito... Então eu gosto de pegar até completar, então eu completei mais algumas coleções aqui Tem algumas outras que não é de coleção, é de uma caixa que eu assino mensalmente Que eu recebo Funkos todo mês, então são alguns esporádicos Mas é isso, bora lá Bom galera, é o seguinte, vale só ressaltar Muitos, é... muitos não, alguns desses Funkos que eu tenho aqui na minha coleção Aliás, se vocês quiserem ver essa coleção completa, eu não sei atualmente quantos Funkos eu tenho Eu nunca parei pra contar, mas se vocês quiserem saber, um dia eu posso fazer um vídeo Eu mostro todos os Funkos que eu tenho aqui no meu card pra vocês, se vocês quiserem ver Deixa o like e já comenta aí embaixo que eu posso trazer pra vocês no próximo vídeo Mas como eu ia falando pra vocês, alguns desses Funkos aqui, eu não compro eles totalmente novos Alguns são usados, é... eles vendem mais baratos Pela caixa pode estar danificada Alguns colecionadores gostam de deixar Funkos na caixa Eu não gosto, como vocês podem ver, eles ficam tudo espalhado assim, sem caixa e tal Alguns aqui embaixo estão com caixa, esses aqui estão com caixa Mas em breve eu vou tirar também Então pode ser que tenha... tem esse daqui ó, que vocês já estão até vendo quem que é Que é um que eu comprei sem caixa também, eles acabam ficando bem mais barato Normalmente um Funko é 100 reais, então tipo esse daqui eu paguei 50, 60 reais Tem um outro Funko aqui também, nessa que eu vou mostrar pra vocês Que ele tava por 180, se eu não me engano E eu comprei ele por 50, justamente por ele ser usado com a caixa, danificado e tudo mais Então nem todos os Funkos que eu tenho aqui são novos, tá? Então compensa bastante, eu não ligo muito pra isso, eu gosto de ter minha coleção e tal Então eu não ligo muito isso pra deixar a caixa intacta e tal Enfim, bora pro vídeo Então é o seguinte, vamos começar justamente por esse que já está aberto Que é esse Funkozinho aqui Do Ebony, que é da Marvel, do filme dos Vingadores Guerra Infinita Esse daqui é um do exército do Thanos lá, dos aliados do Thanos Tudo mais, como vocês podem ver aqui Olha lá, vocês podem ver Então esse daqui é o Ebony, é igual eu falei pra vocês, ele tá intacto, tá bonitinho A única coisa que é, ele não tem caixa Então tipo, não ligo muito de não ter caixa Enfim, vai pra minha coleção do lado do Thanos aqui e tudo mais Tem um outro que é que eu ganhei naquelas caixinhas que eu falei pra vocês que eu assino mensalmente Que é esse aqui do Star Wars, que é o BB9E Eu não sei, eu não acompanho muito Star Wars Eu não conheço muito desse mundo de Star Wars Então, sinceramente, eu não faço ideia do que seja aí Eu vou abrir aqui pra vocês verem Mas esses Funkos do Star Wars são bem bonitos, mano Olha, eles saem aqui, tem um pedestalzinho bonito Tem um pedestalzinho diferente do que é normalmente os pedestais de Funko Bonitinho Temos aqui mais um da nossa caixinha que eu assino mensalmente Eu assino, na realidade eu assino duas caixas mensais Uma caixa é referente a Disney e outra caixa é referente a Games Então essa daqui é caixa referente a Disney, né, como vocês podem ver Que é do filme Os Incríveis 2, que é a Mulher Elástico Ó, se liga só que bonitinho, ó Mulher Elástico Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de começar uma coleção e deixar ela Alguma sim, que nem tipo a Mulher Elástico Provavelmente eu não vou fazer coleção Porque eu não ligo tanto e tal E aí eu acabo recebendo mensalmente Mas, como eu mostrei pra vocês o primeiro Funko Que é de Vingadores Guerra Infinita Temos aqui mais um, ó Essa daqui é a Midnight Eu não lembro como é o nome dela Em português Próxima Midnight Esse daqui também é do Exército do Thanos lá Mano, depois que eu assisti o último filme agora dos Vingadores Eu fiquei com bastante vontade de comprar a coleção A coleção deles, ó E aí eu falei, mano, já vou comprar, já vou pegar todos ali da coleção Ó, tem um tridentezinho bonito pra caramba também Então, da hora pra caramba E aí, obviamente, né Já dei spoiler aí pra vocês Que eu comprei, obviamente Todos dessa coleção aí Dos Vingadores Guerra Infinita aí Do Exército do Thanos Tem mais um aqui também Esse aqui que é o Corvus Glee Da hora pra caramba também Fiquei muito no hype Eu sou pouco fã de Thanos, mano Eu tenho uns 400 mil Funko de Thanos só, véi Olha que da hora Bonitão Estiloso pra caramba Absurdamente foda Por enquanto Eu nem tinha aberto Eu só cheguei Eu deixei eles aqui Porque Pra fazer o vídeo pra vocês verem Alguns dos Funkos Novos que eu peguei Então eu nem Eu nem tinha aberto pra ver Como é que ele é Esse daqui pra mim Até agora Os que eu abri aqui É um dos mais bonitos Dessa leva E pra fechar O último do Exército do Thanos Que é este daqui Que é o Cool Obsidian É o grandãozão lá Esse daqui foi o que eu falei pra vocês Ele tava saindo por 180 reais Tá vendo? Eu comprei ele por 50 conto Mas o frete Ele tem uns detalhes na caixa e tal Não sei se vocês conseguem ver Muito bem aí no vídeo Mas É igual eu falei pra vocês Eu não ligo muito pra isso O que eu ligo mesmo é o preço Como eu gosto de colecionar Então eu acabo Vendo bastante do preço Ele não é Um dos heróis de 10 centímetros Mas ele é bem grande Mano Eu acho que ele é do tamanho do Não, ele é maior que o Hulk Que eu tenho aqui Que o Hulk também é um Funko normal Sem ser de 10 Mas É grande Ó Grandão pra caramba Com os detalhes na mão aqui Tudo mais Da hora pra caramba Velho Esse daqui também é estiloso Mano Esse daqui também é bem bonito Bem pesado Curti pra caramba também É Eu não sei se vocês conseguem ver aí Eu acho que vocês não conseguem Porque tá ali em cima Mas eu tinha Quase a coleção completa Dos Vingadores É Ultimato né Que são os Com o uniforme novo Aquele uniforme que eles estão no filme E aí pra completar a coleção Eu acabei pegando esses dois aqui também ó Que é o Máquina de Combate And O Rocket Esses daqui são exclusivos Então Quando eu peguei esses Funkos aqui Eu peguei todos eles Quer ver? Tem aqui Depois eu vou mostrar pra vocês ó Ó Vou mostrar pra vocês Esses daqui são Os Dos Vingadores Ultimato Tá vendo? Ó o Thanos O Professor Homem-Formiga O Thor O Gavião Arqueiro Que é o Ronin Então Como eu falei pra vocês Pra completar a coleção Eu acabei pegando esses dois outros aqui Que é São exclusivos Já saiu mais obviamente né Tem Tem vários outros aí Que eles Já lançaram Provavelmente vão lançar mais ainda Pra Continuar nessa pegada Nesse hype Que tá Os Vingadores aí Absurdamente Então Temos aqui o Rocket Com a roupinha dos Vingadores Ó o Habitio dele ali E temos Esse daqui também Esse daqui também Que é o Máquina de Combate Todo estilosão também Aqui atrás Ó tem um negocinho De arma dele aqui atrás Então estilosão Tudo mexendo a cabecinha Estiloso mano E agora É uma nova coleção Que eu tenho Que eu comecei aqui também Vou começar Por esse daqui Que é De Game of Thrones né Eu comecei a assistir a série É Antes Um pouco antes de lançar A oitava temporada E eu gostei pra caramba Da série Tanto é que Eu tenho vários Funkos deles Hoje em dia Então Eu decidi fazer Essa coleção também Que eu achei Absurdamente foda Esse daqui ó Querida Tia Dani No seu trono Esse daqui Não é o trono de ferro Mas é um dos tronos Lá que ela assenta Não sei de qual ilha Que é Não lembro de cabeça Mas É um Dos tronos Que ela usa E outros Que é Da coleção São cinco Que eu peguei Cinco Que são É Já é a da coleção completa Já é a coleção inteira Que são Os seguintes Vou mostrar pra vocês Que coisa mais Foda que são Véi Olha só A coleção Que eu peguei Véi Peguei eles No trono Esse daqui é o Tyron Da hora pra caramba Ele Tá com a Tacinha dele De cerveja Vinho Sei lá O que for Temos aqui A outra Que é A Tia Dani Essa é Ela no trono De ferro Já ó Bonito pra caramba Também Os tronos Eu cheguei A dar uma olhada Pra ver se eles eram Todos iguais E sim Eles são Todos iguais Não muda nada Não muda absolutamente Nada nos tronos São todos iguais São só os personagens Mesmos Mesmos Que mudam E merda Tem esse daqui também Que é do John Querido John Snow Ou quer dizer O ex John Snow Que agora não é mais John Snow Ele com a espada dele aqui também Da hora pra caramba Tem o coquezinho dele aqui atrás Tá vendo o coque Então Estilosaço Sentado no trono de ferro Temos aqui também A Tia Cersei Como vocês podem ver A Tia Cersei aqui No trono dela Bonitona Com a coroa dela aqui Bonita pra caramba E por último Mas não menos importante Obviamente Temos aqui O Rei da Noite Meus queridos Ele que todo mundo Botou muita fé Muito esperança E morreu que nem um bosta Top pra caramba Então Foda Peguei o 5 no trono já De uma vez Porque Como eu falei pra vocês Eu tô muito fã De Game of Thrones Então eu falei Mano Vamos pegar essa coleção completa Porque eu não vou conseguir Ficar só com alguns Eu já aproveitei Peguei o 5 de uma vez Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se você assiste Game of Thrones Comenta aí Qual desses últimos 5 Que você acha Que vai ficar No trono de ferro Agora Nesse domingo Que vai ser o último episódio De Game of Thrones Molecada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Se você gosta de Funko Se você quiser ver Minha coleção inteira Completa de Funko aqui Deixa um like Se inscreve no canal Pra eu saber Ativa as notificações aí Me segue nas redes sociais Também estão todas aí na descrição Um forte abraço É nóis Valeu